Música E aí pessoal do vídeo, como vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Primeiramente, antes de começar esse vídeo, estou aqui para dizer para vocês que o canal vai voltar ativo Ele já está voltando ativo, é claro Mas eu vou voltar com os vídeos lá que eu fazia antes Eu vou começar a voltar de novo Falei duas vezes voltar Primeiramente, eu quero falar aqui sobre esse verão, esse escaldante que está acontecendo Nosso planeta Terra, onde é a atmosfera, não sei o que está acontecendo Tá foda O bagulho está insano esse sol aí, velho Estou ficando mais preto cada dia Pode ter certeza Até dentro de casa eu fico queimado, cara, não sei como E o verão tem os seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos, né cara Eu vou falar sobre os pontos negativos porque eu odeio verão Tô nele Primeiramente, o verão é ruim, o verão é muito ruim Porque tem mosquito, cara Uma coisa que eu odeio é inseto, cara, voando perto de mim Eu tomo banho, mas cinco vezes por dia Tomo banho E esses mosquitos desgraçados insistem em estar em minha volta, cara Eu não sei o que eu tenho, eu não posso estar fedendo, Jesus Esse foi o primeiro ponto negativo E o segundo ponto negativo é que você sempre vive suado Eu não sei como, cara Claro, porque tá calor, né, otário Vive suado Cara, eu odeio ficar suado, mano Você toma banho e vai sair com a cremosa lá, com a mina, tá ligado Ah, você anda, dá três passos, cara Três passos, você olha assim Tem aquela pizza no sovaco, mano Terceiro ponto negativo Cara, você já pensou, cara Tipo, no verão é fato, é pra cagar, mano É difícil até de cagar, mas não sei como Porque, mano, você fica com o teu suado E não dá certo, cara É muito bugado, tá ligado Tipo, não sei se já repararam assim Mas eu particularmente já fiquei na merda já, literalmente Porque cagar no verão não é bom, cara Ou a bosta vai sair muito seca Ou ela vai sair muito mole Porque tá quente O quê? Teu furi Deve se rasgando, mano Por que na merda do que cê tá quendo aí, cara? Do que cê tá quendo, mano? Mas é verdade, cara É uma realidade Não é, não é Tá bacana, deixa Nem vou mostrar, cara Ou a merda sai muito seca E rasga tudo Parece que é muito mole Tipo, um jato, tá ligado? Tipo, que nem você colocar abalamentos na coca Tipo, sai aquele esguiche, tá ligado? Arde tudo o bagulho, tá ligado? Assar tudo Que nem passar Que nem pra bunda com uma lixa, tá ligado? Verdade Cê fica assado por umas três semanas, velho Na moral O bagulho é insano mesmo, velho E falando em cagar, mano Que que nunca passou aquele sofrimento na rua de cagar, né, velho? Cara Aquele apuro, aquela dor de barriga Desgraçada Que do nada, assim Vem, ó Tipo, eu não comi nada Tipo, eu tô de jejum Tu tem que dar uma dor de barriga Vem na hora que não é pra dar uma dor de barriga, mano Um dia eu tava na rua E eu tinha tomado coca Só Só coca Eu não sei o que aconteceu, cara Eu tava voltando pra casa com meus amigos Aí eu falei pra eles Porra, tô com uma puta dor de barriga, né, velho? Deu, tipo, só deu isso, tá ligado? Uma dor de barriga e passou Sabe aquelas dores de barriga que vem e vai Vem e vai Não se decide se vem de uma vez ou se não vai? É tipo isso É que nem eu, tipo, eu É que nem o martelo do Thor, né? Vai e volta Vai e volta Tem a ver, né? E, mano, eu tava indo pra casa E parece que quanto mais perto de casa você chega Mais vontade você tem de cagar, mano É incrível, mano Parece que o bagulho é via Bluetooth, tá ligado? Tipo, o vaso com a nossa bunda, mano Parece que, sei lá Quanto mais perto você chega Mais conexão você tem de vontade de cagar, tá ligado? E é foda E o pior de tudo É quando você vai cagar E você tá tão na fissura de cagar Que você nem vê se tem papel Tipo, você só vai lá e caga Quando você chega na final da cagada Você olha Pô Cadê o papel? Não tem papel Ô, mano E é muito constrangedor, mano Você pedir papel pros outros, mano Porque, mano Eu não Uma coisa que eu particularmente não gosto É de pedir papel pros outros, velho E o cruel Quando você vai no banheiro E vem e visita, cara E tá ligado aquele peidinho que sai Quando você vai cagar? Tipo Que dá um eco no vaso Tipo, tem gente lá Do nada, assim Fica todo mundo quieto Daqui a pouco você sai E tem o Tá ligado? No vaso, mano Dá um eco do caramba E você fica assim, tipo Quando você tá na rua Parece que o bagulho fica chamando, tá ligado? Tipo Vou dar uma demonstração aqui, ó Ó, tem uma medo O bagulho fica assim, ó, mano Tá ligado? Ele não sabe se vai ou vem E, mano Quando você vai cagar Parece que é a melhor sensação do mundo, cara Parece que você tá se sentindo uns 50kg mais leve, tá ligado? Tem aquela ocasião Quando você vai cagar A merda cai na água Quando vem Vem um beijo, cara Tá aqui o bagulho Você cagou A água vem Só dá aquele beijo Tá ligado? Mano, isso é muito É uma sensação muito ruim, cara Parece que tem alguém querendo entrar por dentro de você E uma coisa que eu não gosto É de cagar na casa dos outros Mano, pensa um cara que fica constrangido Cagar na casa dos outros É eu Meu, eu não consigo, velho Eu não consigo Eu não consigo Particularmente, eu não consigo Mas um dia eu tava tão no sanho Tô engasgado aqui Eu tava tão no sanho Que eu não tive a opção, cara Eu tinha que cagar Senão eu ia dar merda E mano A pior bosta De verdade mesmo É tipo A pessoa escutar que você tá cagando Cara, é muito ruim, cara Por isso eu tenho uma dica Que eu vou dar pra vocês É Pra que você Que tem vergonha de cagar na casa do amigo Ou não sei o que Não sei o que Você faz o seguinte Você espera O bagulho vir Quando ele estiver mais ou menos assim, ó Mais ou menos assim Você vai no banheiro Ô, vai lá mijar Eu vou usar o teu banheiro, beleza? Aí quando ele estiver assim, ó Você dá aquele Chupado pra dentro Ele volta Ele vai voltar com mais pressão Porque o bagulho já tá querendo sair E você tá fazendo pressão pra ele não sair Então o bagulho vai voltar mais forte E ele vai pensar Ah, seu desgraçado Você não vai deixar eu sair? Daí a hora que você sentar no vaso Você faz aquela força Pra dar mais pressão ainda, tá ligado? O bagulho vai fazer assim, ó Tá ligado, mano? O bagulho vai ser insano Mas você faz força, mano Tipo, como se fosse Como se estivesse na academia Levantando o peso mais pesado Que existe lá na academia, cara E colocando peso em cima Pra estar mais pesado ainda, tá ligado? Fazer aquela Aquela força mesmo Se você for cagar na casa do amigo Faz força Porque daí não vai nem Ah, e tem outro bizu, cara Coloca lá um papel higiênico na água, tá ligado? Pra não dar aquele barulho constrangedor Debrook Tá ligado? Porque às vezes vem uns monstros, né, cara? Tipo, assim, mano Só se o cara tiver arrombado também Dei, meu Deus Ah, não Tá de sacudagem, né? Depois dessa dica que eu dei pra vocês Super boa Tipo, que vocês vão utilizar Pra vida inteira de vocês Que eu acho que vai funcionar Eu não sei Pelo menos comigo funcionou Porque eu já fiz isso na casa De um amigo meu E funcionou Então eu tô passando essa dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E Levem isso pra vocês Pra todo verão Pra vocês não acharem nada ruim do verão, tá ligado? Porque sempre tem os seus pontos positivos Mas eu não consigo ver Porque eu não gosto do verão Eu odeio o verão, tá ligado? Então é isso aí Então pessoal Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Deixa o like Se inscreve no canal Deixa nos comentários Se você gostou do vídeo Se você quer um vídeo diferenciado Não sei o que Não sei lá Dá umas suas sugestões aí Tá ligado? E espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E é um abraço Valeu Falou